Ué Luís, deixa eu defuzir a C4 tem, mano. Ai, caralho. Caralho. Tem B. O cara tá de KST, velho. GK é de hack, mano. O Bento, joga muito. Filho da f***. O Bento. Mano, o Bento. Mano, o Bento, mano. É o Bento, cara. O cara tá dando medo de spoiler de onde, cara? Mano, tá extraindo o hack. O cara, a base, velho. Cara, o cara tá dando a base. Ó, toma, toma. Ó, fiz a boa aí. Mata o cara, mano. Ixi, o cara grudou aqui. Quarenta, mané. Ó, o Chuko. O Chuko tem muito. É isso, mané. Olha ele aí, ó. Pô, que mal é que é o otário, velho. Tô apagando, é pelo amor de Deus. Pelo menos no pingue aqui no instalador, mano. É possível. Não instalou no... Salve, mano, Pedrinho. Tá no meio. Ah, é o tio Bala tá no time, mano. Quase me esqueço. Matei teu pai aqui no ar. Será? Será que ele usa shampoo anti-quedas? Ou isso? Desculpa, desculpa. Tipo, o Bala é o MFB, velho. Viu? Viu? Vai lá e leva. Ai, tio amor de ele leva. Caralho, mano. Tchou o Bala. Tchou onde leva. Caralho, tio Bala. Tchou o Bala. Tchou o Bala tá puto, mané. Tchou o poder, ele acabou. Tá até acabando. Olha teu pai ali. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cara, os caras desceram. É muito nóinho, cara. Os caras não jogam. Parece eu assim, ó. Frenhando. É um freio. É muito freio. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ah, eu não tenho a intimidade que escrevi novo. Então vou pedir aqui pra nós. Pô, ele tá do com o Miguel, mané. Acabar com eles. Ah, então dá pra ganhar. Já é. Vamos ganhar então. Pode jogar pra ganhar, Luiz? Tá ligado, né, mano? Então já é, então. Já foi pro caralho um. Já foi dois. Então... Não é pra ganhar então, né, Luiz? 99 QA, mané. É isso, mané. Vamos, Tropinha. Vamos, Tropinha. Let's go, baby. Aí, ó. Já matei teu tio Miguel. Esse vídeo é novo, ó. Vamos, caralho. Vamos, Tropinha. Que modo zumbi essa porra, cara. É B, é B. É B, é B. Oi. Esse cara tá em nem HZ, xará. Porra, pega a visão. Bloqueou. Valeu pela JL pelo 5, mano. Tamo junto, rei. Os cara tá mandando donate aqui, viado. Eu não tô ouvindo. Falei minha vó a dar mortal carpado 360 graus. Com ela na cadeira de rodas ainda. Olha esse cara, mano. Que pecado. Obrigado pelos 10, Pedrão. Vamos lá! Fireing the hole. Microphone atitude. Vai pegando. Vai pegando! Vai pegando. Fala RENGENIUBA. JUTASSE mandou um real. Saudades desse jogo, hoje sou o banheiro. valeu pelo meu e o jc tão junto aí hoje tá banido todo mundo já foi banido nesse jogo cadê ganha para nós leis ó é o miguel e o black correja com meu viado tem um esquerdo embaixo vai vai é isso mané easy new bus xinga ele xinga ele xinga o homem procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição era mas aí eu vou jogar com ela não jogar de copia tinha copia pãozinho aqui mané aqui ó meu meu é r eu e nada luiz E aí que essa cópia matei teu primo teu primo tá rampa aqui também mano tá ligado não é dono da boate rival mandou um real e dois centavos se ele não quer eu te contrato é uma coisa boa mas aí já tem um novo tronco cara ele tava ali mesmo eu pô 29 torre fala que tá torre vai mesmo a avó não filho tá teleportando então vai vai mesmo para quem foi para nós vai ganhar nada filho foda-se para se fazer granada viagra o arate mesmo bangando aqui filho vai dar nunca E aí eu tô cego de novo E aí só costa não sei ela lá Ah cara tu tá me travando cara tu travou no meio do mapa E aí o dono da boate rival mandou um real e um centavo para assinar carta manda foto do seu cartão frente e verso seu cpf e endereço beleza chefe não mandar corredor lá caralho Emerson como é que eu joguei a 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 Cara, deve estar puto, filho